O Toreiro A plateia um lenço abalando Toreiro chorando Demostra sorrindo Toreia valente Toreiro Gloriar é sua sorte A plateia está criando Toreiro chorando Abraçando a morte Olha a plateia, Toreiro Ali está sua querida Jogaste seu chapéu à donzela Oferecendo a ela tua própria vida Parece que queres dar o adeus da despedida O Toreiro no meio da areia Está chorando O seu coração O povo aplaude O Toreiro Que passa ligeiro A campana a mão Venceste o touro valente A plateia seu nome chama Pela primeira vez sorrisse na vida Para aquela que você tanto ama Olhar firme e sereno Sorria, Toreiro Sorria, Toreiro Descuidaste o touro valente Olha a morte Olha a morte Pobre Toreiro Tombaste no chão sem vida Teu peito sangrando Tuas faces abatida Com um sorriso branco nos lábios Eleve a teu lado, tua querida Que passa o lenço branco em tuas faces E lhe dá o beijo da despedida Morre, Toreiro És valente, Toreador És valente, Toreiro Morreste por amor Toreia, Valente Toreiro Torear é sua sorte A plateia está delirando Toreiro chorando Abraçando a morte Toreiro chorando Música 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 Legenda Adriana Zanotto